Galera, aconteceu algo que eu não entendi o porquê que isso daí aconteceu, mas tudo bem. O canal deu e do Verdura foi excluído. Foi excluído. Eu não sei porquê que aconteceu isso, não sei se foi alguém com inveja que eu cheguei a 50 inscritos, mas eu não sei o que eu vou fazer, não sei se vou criar outro canal junto eu e Verdura, não sei galera, porque tá meio fogo isso daí. Espero que vocês aguentem aí a pressão, talvez eu trago a série do God of War. Cheezo, vou lembrar-se de volta pro meu canal principal, que é o melhor que eu tenho pra fazer. E o resto daqueles vídeos lá foi meio que excluído. Eu tô meio triste por causa disso. Eu tava dando muitas esperanças pra aquele canal, mas... Ai, não... Foi excluído do nada. Mas então, galera, esse vídeo vai terminando por aqui, tá? Talvez seja postado no God Gamer. E é isso aí, galera. Falou. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. A CIDADE NO BRASIL